E com esse óleo de R$ 80,00, que é o top da Castrol, você recomenda, eu sei que cada montadora, cada moto, cada modelo tem seu tempo de troca, mas você acha que roda, acha ou não? Você recomenda qual o tempo de troca com um óleo desse? Ótima pergunta. O teu manual tem, por exemplo, vamos citar nomes, a Triumph chega a falar, acho que 16 mil quilômetros, intervalo de troca de óleo. A BMW em torno de 10, 12 mil quilômetros. Eu bati um papo grande com o engenheiro e eu sigo bastante a galera de engenharia e eu acredito bastante nisso também. Eu também. Eu não deixo passar de 5 mil. O engenheiro não deixa passar de 3. Tudo. Esses 10 mil quilômetros, 15, 16 mil quilômetros, seria se você fosse um ser humano que não existe. Aquele cara que liga a moto e deixa ela chegar em temperatura ideal de rodagem, perto de 90 graus. A partir daí, ele não usa 50% do regime do seu motor em todas as marchas. Quem que faz isso? Você geralmente liga, sai que não louco aí de farol a farol brecando, que não retardar daí, acelerando. Então, essa variação de temperatura, de atingir o pico de temperatura do óleo e desligar o motor e almoçar ou sei lá o que, e atinge de novo o entregador, por exemplo, toda hora desliga e liga e tá no meio do trânsito. Isso daí estraga bastante. Isso sisalha. Sisalha é quebrar a molécula do óleo e perder eficiência de lubrificação dele. Então, quanto mais bruto, quanto mais pesada for a tua mão, quanto mais vezes você esquenta e desliga e liga e tal, isso daí você tá antecedendo a troca. Se você é aquele cara... Você tá falando uma coisa tão importante pra gente, né? Desculpa me interromper. É, tudo depende da tua mão. Eu preciso frisar. Então, quando o cara tá usando em regime severo, ou seja, meio urbano, que liga, desliga, para, vai, volta, passa a marcha, trânsito, acelera e isso aí detona o óleo. Cada vez mais. Sim, um óleo sintético desse que recomendo pra 15 mil, baixa em três. Se você é aquele cara que é meio... só vai até o trabalho, depois passa o dia inteiro trabalhando, volta pra casa, fim de semana dá um rolê, 5 mil quilômetros desde que esteja dentro de um período de um ano, né? Tá tranquilo, mas mais do que 5 mil quilômetros eu não passaria, não. Não é necessário, né? Eu troco sempre com 3 mil, todas as minhas mãos. É um número excelente. Do jeito que a gente anda, vocês aí num clima muito mais quente, por exemplo, né? Então, com certeza. Não custa nada. Muito bom ouvir sobre óleo, com quem entende, com quem sabe. É muito bom. E assim, várias coisas que eu vi hoje me deu muito conforto. Eu já tinha esse conforto, porque eu já sei o que você... Sua opinião sobre óleo, mas isso aí que você acabou de falar me deu mais conforto ainda e mais tranquilidade. Porque eu sempre fiz isso, a troca de 3 em 3 mil, mesmo quando a marca, que eu confio muito, as marcas que eu tenho, eu tenho o Harley, eu tenho o Suzuki, enfim, tem o Honda, enfim. Mesmo que as marcas, elas digam assim, 10 mil quilômetros, eu confio muito na marca quando eles batem os 10 mil quilômetros. Eu confio. Porque o engenheiro, ele diz, não, eu garanto isso. Mas existem as diversas situações do nosso país. Os climas, o clima, os climas, o clima diferenciado, você tem temperaturas, variações de temperatura de região para região. Tudo varia. A gente não pode confiar nesses 10 mil, não que o engenheiro esteja errado, mas eu acho que é muito reconfortante ouvir isso de você, um cara que entende muito, muito de óleo, cara. O óleo é muito barato para você que está com uma máquina de 70 mil reais, 100 mil reais, falar que 80 reais no litro é caro, vai andar do CG, pelo amor de Deus. Não tem como. Eu acho que até o cabra que tem uma moto que paga 12 mil reais, que hoje os cabra estão pagando 12 mil reais numa moto de 150, 160 cilindradas. Deveria, de cara. É, eu sei que tem trabalhador aí que o cara precisa rodar, trabalhar, mas Fih, se você está pagando 12 conto numa moto de 160 cilindradas, bota um óleo bom. Sai mais barato, colocar um óleo bom e trocar menos vezes. Tem gente no IBM que coloca óleo Castrol top numa moto de baixa cilindrada? Todo mundo. Quem passa lá só sai com esse óleo. Ou sai, vai procurar outro lugar para trocar. Todos os meus mecânicos com moto 160, 250, a minha Burgman 125, todo mundo é 100% sintético, sem dó. Boa. Gostei de ouvir isso, cara. Sem dó. Bom, valeu, China. Galera, muito conhecimento hoje. E é isso. A gente está apertando a mente aí do japonês e dando o curo dele, mas é conhecimento, gente, conhecimento, conhecimento. Toda vez que o China vem aqui é muito conhecimento. Obrigado, China. Valeu mesmo, cara. Obrigado,